Como preparar seu carro Quando o assunto é preparar o carro, siga estas dicas para dirigir com mais segurança. Algumas cidades podem exigir que você deixe seu celular em um suporte e use um fone Bluetooth para atender as ligações. O importante é não tirar as mãos no volante. É bom levar um carregador para estar sempre com o celular ligado e pronto para a próxima viagem. Muitas cidades exigem que os motoristas tenham um adesivo da Uber bem visível no para-brisa. Elas também podem exigir uma inspeção antes que você comece a dirigir. Confira o e-mail da equipe local da Uber sobre as regras da sua cidade. Também perguntamos para alguns motoristas parceiros bem avaliados o que eles fazem para ter sucesso. Muitos motoristas dizem receber avaliações melhores e mais elogios quando o carro está limpo e sem cheiros fortes. Alguns motoristas vão além para agradar os usuários e oferecem balas ou água mineral, por exemplo. Com um pouco de atenção, suas viagens ficam mais agradáveis.